Beleza, rapaziada, tudo bom? Então de volta para mais um vídeo. E o tema do vídeo de hoje é a história do Ibama, que todo passarinheiro deveria saber. Então, eu estou aqui no site do Ibama e está aqui, sobre o Ibama. Essa matéria foi publicada em 12 de 1 de 2018, às 21h05, e atualizada no dia 16 de 9 de 2022, às 17h03. Beleza? Então vamos lá ler um pouquinho do Ibama. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Ibama, é uma autarquia federal dotada de personalidade jurídica e de direito público, autonomia administrativa e financeira. É, financeira mais ou menos, né? Vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, conforme o artigo 2º da Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989. E está aqui alguns quesitos, eu só vou ver o histórico e as atribuições, beleza? Vamos ver um pouquinho da história do Ibama, ok? Em 22 de fevereiro de 1989, foi promulgada a Lei nº 7.735, que cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, o famosíssimo Ibama. Então, quer dizer que o Ibama existe depois da nossa criação, como eu mostrei lá naquele vídeo, né? Que a nossa criação já tem desde a década de 1970. Então, para vocês verem aí, ok? Integrando a gestão ambiental do país. E isso que eu estou falando aqui, nenhum passareiro sabia. Até então, havia várias instituições no governo federal com diversas visões, muitas vezes contraditórias, até hoje, né? Para tratar sobre o tema. A responsável pelo trabalho público e de gestão era a Secretaria Especial do Meio Ambiente, o SEMA, vinculada ao Ministério do Interior. A SEMA teve papel de articulação muito importante na elaboração da Lei nº 6.938, de 81, que dispõe, sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, o PNMA, em vigor até hoje. Então, se está em vigor até hoje, precisamos ler essa lei aqui, ó. Beleza? A lei estabelece o Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, e o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, o único com poder de legislar. Então, o CONAMA é o único com poder de legislar. A PNM foi um grande avanço quando a Constituição Federal, de 1988, foi promulgada. Essa lei foi a única a ser recepcionada na íntegra. Por outro lado, sua efetivação foi construída aos poucos. Vamos ler aqui, ó. Fusão de órgãos. Outro órgão que deu origem ao IBAMA foi o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o antigo IBDF, que era responsável pela gestão das florestas. Além dele, a Superintendência de Pesca, SUDEP, que mantinha a gestão do ordenamento pesqueiro. A Superintendência da Borracha, o SUDEVIA, ou SUDEVIA, não sei, que tinha como desafio de viabilizar a produção da borracha. O IBDF e a SUDEP eram vinculados ao Ministério da Agricultura e a SUDEVIA, ao Ministério da Indústria e Comércio. Diferentemente da SEMA, a autuação de preservação ambiental deste órgão era reduzir dentro de suas estruturas, pois foram criadas para dar incentivos fiscais e fomentar o desenvolvimento econômico. Não havia, portanto, um órgão com atribuição de trabalhar no meio ambiente de forma íntegra, junto com a SEMA. Foram estes os quatro órgãos que deram origem ao IBAMA. Então, está aí um pouquinho da história do IBAMA, beleza? Indiretamente, a criação do IBAMA é o ápice de um longo caminho de articulação e conscientização que teve como pontapé, senão inicial, mas pelo menos mais forte, a participação do Brasil na Conferência das Nações Unidas para o Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, Suécia, em 1972. Olha, até a nossa criação é mais antiga do que isso aí. Olha para vocês verem. Após Estocolmo, houve muita pressão da sociedade brasileira e internacional para que o Brasil fizesse a gestão ambiental de forma integrada. Como resposta ao compromisso brasileiro assumido junto à Conferência de Estocolmo, surgiu a SEMA em 1973, a nossa criação ainda é mais antiga, que realizou nos anos seguintes um trabalho de criação e atualização do marco regulatório da área ambiental. Está aí, pessoal, beleza? Vamos ver agora as atribuições. É curtinho aqui. Principais atribuições, de acordo com o artigo 5 da lei 11.516 de agosto de 2007. O IBAMA tem como principais atribuições exercer o poder de polícia ambiental, executar ações das polícias nacionais do meio ambiente referente às atribuições federais relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental e à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização. Monitoramento e controle ambiental observadas as diretrizes emanadas do Ministério do Meio Ambiente. É executar as ações supletivas de competência da União de conformidade com a legislação ambiental. Você já sabe, né? Bom, está aí, pessoal, um pouquinho da história do IBAMA, beleza? Que até hoje no YouTube eu não vi ninguém falar um pouquinho da história do IBAMA. Por enquanto eu não vi, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal para que você acompanhe mais vídeos, beleza? Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.